DJ Luciano, vai encarar com ele Mas que é sucesso, sucessada, putarica, churrada Vem, vem pra capiranha, vem pra caçafada Fica a vontade que piro hoje é de graça Vou te levar pra conhecer o seu totuantuantário Brota, brota, o botão é sem cutiarras O botão é sem cutiarras, o tariz é sem cutiarras Brota, brota, nós fode na onda do lança Nós fode na onda da bala, se ela tiver careta Nós aperta, aberta, 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 balãozada Já que ela quer, então dá pra ela Já que ela quer, então dá pra ela Então dá pra ela Pau no cupom na xeréca 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 Vem, vem, piranha Sentar na piroca Então vem, piranha Sentar na piroca Sentando na pica Gemelo na pica Titano na pica Titano na pica Sentando na pica Gemelo na pica Titano 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 na pica Pra mim você é o mais pica danado